A quarta-feira é dia de mutirão da limpeza e desde o início da semana os moradores do bairro Cruzeiro do Sul recebem orientações para prevenir e combater os focos do mosquito Aedes aegypti, como informa o Euclides Oliva. O mutirão acontece somente amanhã aqui no bairro, mas hoje é dia de orientação. Para falar sobre o assunto, eu converso com José Donizete de Souza, que é um encarregado da Vigilância Ambiental aqui na cidade. Donizete, nesse momento hoje, um dia antes do próprio mutirão, o que vocês estão fazendo a termos de orientação? Estão se distribuindo panfretos em todos os imóveis, orientando a população o que deixar para fora amanhã, no caso material inservível. E que tipo de material que a Vigilância não vai levar? A Vigilância só não vai recolher o entulho de construção e galhos de árvore. De maneira geral, esse trabalho de vocês tem conseguido arrecadar, coletar muito material nos bairros da cidade? Tem sim, tem em média de 12 a 15 caminhões por bairro. Quer dizer, é um movimento bem grande aqui para a cidade. É bem grande e a gente vai dar continuidade nesse mutirão até o final do ano. A ideia dele é sempre prevenção, não é isso? Isso, é prevenir, além de prevenir contra a Aedes aegypti, é prevenir contra outros zonores, que é na questão de escorpião, aranha, ratos. Então, por isso que a gente recolhe todos os materiais, mesmo móveis velhos, estábulos, a gente recolhe todo esse material. E mesmo passando o mutirão aqui, recolhendo esse material que possa ser o criador do mosquito Aedes aegypti, ele também, em termos de cuidados, vamos pensar, o cidadão deixou o material ali, vocês vieram, coletaram, mas ele deve continuar os cuidados em casa, né? Então, ele deve manter os seus quintais limpos, né, livres de água parada, né, dos recipientes que possam acumular água, que no caso são casca de ovos, tampinha de garrafas, verificar a caixa d'água, se está bem tampada, piscinas devem ser bem tratadas, lixo, não jogar lixo em terreno baldio. O lixo em casa também tem que ser guardado em saco, fechado, né, e várias outras ações que possam ser feitas para prevenir contra o Aedes aegypti. E por falar em ação, esse trabalho de vocês já vem dando resultado, que vem caindo o número de casos, mas isso não significa que a população pode ou deve relaxar, né? Esse ano houve uma queda bem acentuada, né, nos casos de dengue. Até agora, nesse mês de abril, nós tivemos 11 casos, sendo que há quase um mês nós não tivemos nenhum caso de dengue. Também nós não tivemos casos de chikungunya, febre amarela ou zika vírus no município. Ok, Dona Isete, obrigado pelas informações. Então fica a dica aí para você, é importante não descuidar. Euclides Oliva, para o Jornal Cidade. Obrigado, Euclides. Lembrando mais uma vez, os materiais fora de uso devem ser colocados nas calçadas até 7h30 da manhã. Cada via pública receberá a coleta uma única vez e não serão recolhidos galhos de árvores e entulhos de construção. Euclides Oliva, para o Jornal Cidade. Obrigado.